A covid tá longe de ser uma doença exclusivamente respiratória. Na verdade, o sistema respiratório é só a porta com que o coronavírus entra no nosso corpo. E depois de entrar, ele consegue infectar vários órgãos como o fígado, rins e até mesmo o cérebro. Como você pode imaginar, isso não é nada bom e traz consequências não só para as pessoas que estão infectadas, mas também para aquelas que já se recuperaram. Isso porque muitas pessoas que se recuperaram da covid continuam tendo sintomas e sequelas neurológicas meses depois da infecção. Isso é o que muitos vêm chamando de covid longa. Você tá ou conhece alguém com esses sintomas persistentes? Deixe aqui nos comentários. Na verdade, a covid e até mesmo a covid longa envolvem uma série de manifestações, desde a sensação constante de cansaço até a queda de cabelo. Mas no vídeo de hoje eu vou te contar o que a ciência já descobriu sobre os sintomas e sequelas neurológicas da covid. Eu vou te contar quais são os principais sintomas que as pessoas vêm sentindo, se e como o coronavírus consegue entrar no nosso cérebro e o efeito da vacina nesses sintomas. E se você gosta de conteúdos informativos assim, se inscreve no canal pra ficar por dentro de todas as novidades da ciência. Bom pessoal, a covid é realmente uma doença que afeta vários órgãos do corpo. E quanto mais as pesquisas avançam, mais a gente vê que os sintomas neurológicos são muito mais frequentes do que se imaginava. Falar sobre sintomas neurológicos pode parecer abstrato, mas envolve várias manifestações muito comuns, como dor de cabeça, ansiedade, tontura e confusão mental. Até mesmo a perda do olfato, que é um dos sintomas mais característicos da covid, pode ser considerada uma manifestação neurológica, porque uma das causas é justamente porque o coronavírus pode infectar e danificar os neurônios olfatórios. Tem estudo mostrando que esses sintomas neurológicos podem aparecer em cerca de 91% dos pacientes com covid. Isso mostra pra gente que essas manifestações são mais a regra do que a exceção. E o que vem chamando atenção e até assustando algumas pessoas é a persistência desses sintomas, que duram meses mesmo depois da resolução dos sintomas respiratórios. Parece chocante, mas um estudo mostrou que 80% dos pacientes com covid continuaram a ter pelo menos um sintoma por até 100 dias depois da infecção. Mas a verdade é que esse número pode ser até maior, principalmente quando a gente considera que muitas pessoas podem ter sido infectadas e nem saber porque não puderam ou não conseguiram fazer um teste pra confirmar se era covid. Essas pessoas podem estar sentindo sintomas da covid longa sem nem desconfiar da covid. Olha só, os sintomas neurológicos persistentes mais comuns são cansaço, dor de cabeça, distúrbio de atenção, perda de olfato, perda de memória, ansiedade, depressão e distúrbios do sono. E a lista não para por aí. Esses sintomas vêm e voltam ao longo do tempo. Quanto mais grave foi o quadro de covid do paciente, maior o risco dele ter algum sintoma persistente. Isso é fato. Mas é importante lembrar que pessoas infectadas que não precisaram ser hospitalizadas e até mesmo foram assintomáticas também podem ter sintomas e sequelas da covid a longo prazo. Mas eu vou te contar uma coisa. Vírus causando sintomas neurológicos até meses depois da infecção não é novidade. Isso também acontece com outros vírus da família dos coronavírus. Mesmo um ano depois da infecção pelo coronavírus que causou a SARS e a MERS, os pacientes ainda tinham insônia, perda de memória, fadiga e dores musculares. Mas essas doenças, juntas, acometeram cerca de 10 mil pessoas. Cenário muito diferente da covid, que já tem mais de 210 milhões de casos confirmados no mundo. Por causa disso, o problema hoje é ainda maior. Mas por que será que um vírus respiratório causa sintomas neurológicos? A resposta é complexa e envolve vários fatores. Então deixe o seu like nesse vídeo se você tá aprendendo algo novo e vem comigo que eu vou te contar tudo. Inicialmente, até se pensava que alguns desses sintomas eram causados exclusivamente de forma indireta, não pelos efeitos do vírus em si. Mas hoje, nós sabemos que vai mais além. Isso porque o coronavírus é sim capaz de infectar as células do cérebro, o que gera graves consequências. A infecção e multiplicação do vírus nos neurônios altera o funcionamento das células ao redor e afeta o suprimento sanguíneo na região, o que prejudica a oxigenação do cérebro, contribuindo pro aparecimento de vários sintomas. Além disso, a própria resposta imune contra o vírus ali acaba produzindo substâncias que podem danificar algumas estruturas cerebrais, como a própria barreira protetora, o que facilita a entrada dos micro-organismos invasores, incluindo o coronavírus. Ou seja, é um ciclo que só vai prejudicando a pessoa infectada. Mas não para por aí! Além de infectar os neurônios, o coronavírus também infecta outras células do sistema nervoso, como os astrócitos. Os astrócitos são células essenciais pro bom funcionamento do cérebro. Eles controlam a transferência de substâncias pros neurônios e a resposta aos sinais químicos, por exemplo. Se eles estão infectados e não funcionam de forma adequada, as informações não são transferidas como deveriam, o que explica alguns sintomas neurológicos, como a confusão, o esquecimento e a dificuldade de concentração. E, de novo, essas consequências só pioram porque, como as células estão conectadas, a infecção em uma célula acaba prejudicando o funcionamento de várias células ao redor. Alguns sintomas neurológicos podem também ser resultado de uma reação exagerada do próprio sistema imune contra o vírus. Algumas pessoas, na tentativa de eliminar o vírus, acabam produzindo anticorpos que atacam as próprias células do corpo. Esses anticorpos podem alcançar o sistema nervoso e desencadear distúrbios neurológicos variados. Isso acontece em outras infecções virais, como a própria gripe, e é uma das explicações pro desenvolvimento da síndrome de Guillain-Barré, por exemplo, em que esses auto-anticorpos atacam os nervos. Bom, deu pra vocês perceberem o estrago que o coronavírus é capaz de fazer no cérebro das pessoas infectadas, né? Mas por que alguns sintomas permanecem por tantos meses, mesmo o vírus já tendo sido eliminado do corpo? Ou será que ele não foi eliminado? Bom, existem três hipóteses principais para o desenvolvimento da covid longa. Número 1, a presença de um reservatório de coronavírus em algum lugar do corpo, incluindo no sistema nervoso, e que continua afetando a pessoa, mas sem conseguir ser detectado em exames. Isso já foi visto na dengue, por exemplo, em que a persistência do vírus no cérebro estava causando vários sintomas neurológicos. Hipótese número 2, fragmentos do coronavírus que não são eliminados e continuam no organismo, incapazes de desencadear a covid em si, mas desencadeiam uma reação imune constante e geram sintomas persistentes. E finalmente a hipótese 3, ocorre produção de anticorpos que atacam as próprias células do corpo, como eu já expliquei antes. Quanto mais as pesquisas avançam, mais a gente vê que, na verdade, a covid longa acontece por uma combinação desses fatores que eu citei, o que vai contribuir para a complexidade do problema. Mas o sistema nervoso consegue se recompor, dependendo, claro, da extensão do dano. Algumas pessoas relatam melhor espontânea dos sintomas depois de alguns meses, mas pra outras, pessoal, infelizmente isso não acontece. E assim como a gente não sabe a razão que leva algumas pessoas a apresentarem sintomas neurológicos persistentes, nós ainda não sabemos porque esses sintomas desaparecem só em algumas pessoas. O ideal, se você está passando por isso, é procurar um médico e fazer acompanhamento. Mas eu tenho uma boa notícia pra te dar. Tem a ver com vacinas. Estão começando a sair estudos mostrando que a vacina pode reduzir os sintomas persistentes da covid. Olha só que interessante. Um estudo mostrou que quase 60% das pessoas relataram uma melhora dos sintomas até um mês depois de tomarem a vacina. Os principais sintomas que diminuíram, ou até mesmo desapareceram, foram fadiga, que é o cansaço, insônia, confusão mental e perda de olfato. Ainda não está claro se essa melhora aconteceu diretamente por causa da vacina, pela progressão da covid longa ou por fatores psicológicos, por exemplo. E mais estudos vão ser feitos pra investigar isso. Mas os resultados são animadores, né? E mostram que a vacina não só protege contra a covid, mas também ajuda as pessoas que estão sofrendo com sintomas persistentes. Incrível, não é mesmo? E essa é mais uma razão pra você ir tomar a sua vacina se ainda não foi. A covid, pessoal, é uma doença com impactos gigantescos na vida da pessoa, como a gente viu no vídeo. Por isso, a melhor coisa que nós podemos fazer é continuar nos protegendo. Então assiste esse vídeo aqui em que eu conto tudo sobre quais os cuidados que realmente têm que ser mantidos pra controlar a covid, ou então assiste esse outro vídeo que o YouTube te recomendou. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.